Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Dez de Watari e os minikits do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje fazer aqui o abismo de Helm, essas 10, esses 10 minikits que a gente tem pra pegar Vai no modo jogo livre, a gente vai precisar do nosso amigo Berserker Se você não tiver, arranje um Berserker aí, dá uma olhada no Dez do Atari que tem vídeo mostrando como desbloquear Vamos lá, 10 minikits né, já no comecinho aqui, vão ter, vai ter alguns aqui, cadê, pula, 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 aí Beleza, logo no começo a gente já vai pegar o Berserker e vamos quebrar esse portão aqui, prateado Isso aí vai dar acesso a gente a uma área nova aqui, onde vão ter alguns joguinhos pra gente fazer Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui o Aragorn e vamos quebrar essa peça preta Aí com o Sun, a gente vai cavar, cavar, cavar E vamos montar aqui uma balestra Isso aqui é uma balestra que atira aquela flechona? Acho que é né E aí vão ter alguns alvos lá em cima pra gente acertar Aqui E aí quando a gente acertar o último, tá lá o nosso minikit número 1 pra montar e pegar e já era Bom, vamos aproveitar que a gente tá com o Sun e vamos cavar aqui Não precisa se preocupar com esse Uruk-hai aqui que ele tá em modo passivo Cavou aqui, ele vai fazer um coqueiro pra gente Que a gente bate e vão cair aí alguns coquinhos Esses coquinhos Pega um desses coquinhos e você vai acertar aqui essa pilha de copinhos aqui, sei lá Esse ziriguidum aqui São dois do total Quando você terminar de derrubar o segundo Você vai levantar ali uma bandeirinha do seu minikit Ainda não acabou, tá? Vamos também pegar aqui o personagem do Legolas Acertar esse alvo aqui Vai liberar ali algumas moedas E também a segunda bandeirinha ali Vamos lá, vamos procurar o próximo jogo aqui Aqui tem um jogo de tirar o alvo também Que a gente vai com o Legolas aqui acertando Quando a gente derrubar todos os alvos Quando derrubar todos os alvos Vai levantar a terceira bandeirinha Agora só falta uma Que a gente vem aqui com o Gimli E seu super machadão Vamos acertar aqui E tá liberado o nosso minikit número 2 Ele já vem direto, tá? Mas é bom você vir aqui pra Pegar as moedinhas Bom, vamos quebrar isso aqui E com o Aragorn a gente vai rastrear Essa parada Até uma outra parada de montar aqui Você vai montar Vai pegar um personagem elfo Que consiga pular essa altura aqui E tá lá o terceiro minikit Vamos agora para o próximo Que é fora daqui Aqui já acabaram os minikits Beleza, vamos quebrar aqui E depois com o Gimli Vamos quebrar essa placa Onde a gente vai ter o quarto minikit E aqui a gente pega um personagem forte Pode ser um Uruk-hai ou Berserker mesmo Ou Sauron Vamos puxar essa carroça E pegar o minikit número 5 Beleza Bom, por enquanto Deixa eu ver aqui Se eu esqueci algum Não, por enquanto é isso aí São só esses Na próxima parte A gente vai ter mais minikits Nesse ponto aqui Vai ter mais um minikit Para a gente pegar Para a gente passar para cá Vamos vir até o final aqui E cultivar essa plantinha Com o Gimli Com o Gimli não Com o Sun Olha aí A confusão aí, fera Vai aparecer uma Flor aqui Uma flor A gente acerta a flor E aí pega o sexto minikit Beleza? Vamos lá Agora aqui vão ter dois minikits A gente vai precisar do personagem do Gollum Vamos descer aqui Até o final da escada E pegar o número 7 Escalar aqui E pegar o oitavo Beleza Agora só no próximo nível Que a gente vai ter aí Mais dois minikits Para pegar Certo Agora nesse ponto Vão ter mais dois minikits Eles passam bem rapidinho Então presta bastante atenção Vamos lá Tá Nesse ponto aqui Virando a esquina A gente já vê o minikit ali É só dar um pulinho Tá pego Aí já na frente A gente tem algumas bandeirinhas Para pegar Aqui está a primeira A segunda está um pouquinho Ali embaixo Onde está mostrando a seta Perto do troll A terceira está aqui A direita Opa, morri A outra aqui A esquerda E a última aqui Beleza Feito isso aí Você já vai ter os dez minikits Pode voltar para a terra média Não esquece de salvar E sair Se você for fazer isso Para não perder o seu progresso Beleza Estão aí então Os dez minikits Dessa fase O abismo de Helm Espero que você tenha gostado Do vídeo Comenta aí Para eu saber Qual foi a sua experiência De ver esse vídeo Se você já é inscrito Muitíssimo obrigado Se ainda não é Dá uma olhada lá Desde o Atari Quase dois mil vídeos De conteúdo Lego Para você saber tudo Sobre o seu jogo Lego favorito Vamos ver o que a gente montou Aqui com o nosso minikit Ah é uma catapulta Ou é uma balestra É uma balestra Muito legal Com isso a gente ganha Muitas moedas E um bloquinho De mitril a mais Não é bom? Legal rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Até a próxima